Fala aí galera, beleza? Aqui que é o Fala Thiago, no canal Risse Olhe Vlogs. Tudo bem com vocês? Dessa vez galera, mais notícias gamer. Se você curtiu, gostei, compartilhe o vídeo com seus amigos. E clique no sininho pra não perder vídeo novo, fechou? No vídeo de hoje galera, está relacionado a Ubisoft, que é o seguinte galera. A Ubisoft, ela está fazendo uma lei que bane pessoas tóxicos, que fica xingando palavrão no jogo Rainbow Six Siege. Porque tem um monte de gente galera, que fica xingando palavrões, fica fazendo um monte de coisa errada no jogo. Em qualquer plataforma, tanto faz Playstation 4 ou Xbox One. E também, pessoas tóxicas, pessoas tóxicas, tem que ser banidas mesmo. Porque fica, por causa das reações da pessoa, fica, qualquer coisinha galera, fica xingando. Xingando por nome feio. Palavrões benzenem. E, desculpa aí o barulho. E também, na minha opinião galera, a Ubisoft está fazendo a coisa certa de fazer esse trabalho. Porque tem um monte de gente, fica xingando nome feio em jogo. E, esse propósito galera, foi manuseado pela Ubisoft, foi ontem. Que ela fez esse acordo. De banir todas as pessoas que estão xingando. Se a pessoa estiver xingando galera no jogo, a pessoa vai ser analisada e verificada. De acordo com o sistema deles. Se essa pessoa, se a Ubisoft, por exemplo, perceber que está xingando mesmo. É banimento permanente. E nunca mais vai poder jogar o game. É uma atitude muito plausível que a Ubisoft está fazendo. Com esse tipo de raciocínio. Porque, pessoas tóxicas, eles querem eliminar. Eliminar para sempre, para não ficar jogando esse tipo de coisa. Beleza galera? Essa é a minha opinião sobre esse assunto. Porque, pessoal, como é que é galera? Pessoas tóxicas não viram ter contas de PSN, nem contas de live. Nem contas de Ubisoft. Fechou? Porque, pessoas assim, tem que cair fora mesmo. Não pode ficar dando sopa aí não. Que gente assim não presta. Fechou galera? Então é isso. Vou ficando por aqui. Deixa um gostei e se curtiu. Compartilha o vídeo. Comenta aqui embaixo nos comentários o que você achou do vídeo. O feedback de vocês ajuda bastante. E se inscreva no canal para não perder nenhum vídeo. No canal de vlogs, no canal de games. Quinta-feira vai ter um... Uma gameplay no meu canal de games. Fechou? Lá para mais tarde, galera. Lá para as 5 horas vai ter mais um episódio do Arrebentando os Clássicos. Que é o que deu o chá de Drake's Fortune. Beleza galera? Ou hoje à noite ou amanhã o vídeo já está aí para vocês. Fechou? Porque esse quadro galera, eu faço sempre entre... Entre 4 a 5 horas da tarde. O vídeo desse quadro. Daí depois eu posto, dá para as... 6, 7 horas já estar no canal. Ou talvez até amanhã. Vai estar no canal é o seguinte. A outra parte do Arrebentando os Clássicos. De terça-feira. Beleza? Então é isso. Vou dar um salve. Lá para um amigo... Veneno RX. Baiano Gamer. Goste Games. Menino Também Joga. Lemilha TV. Bombeiro Corredo Capacidade Zero. O FIU ITM. E o Brasil Games 2.0. Que estão me ajudando bastante. E se inscrevam no canal deles galera. Que eles são fiéis. E se inscrevam no meu também. Beleza? Principalmente no FIU ITM. E na Baiano Gamer. Que eles estão me ajudando bastante o canal. Beleza galera? Então é isso. Vou ficando por aqui. Falou!